Muitas especulações e sinais mostram que um novo projeto de Prince of Persia possa ser revelado muito em breve, pessoal. Não sei se um novo jogo, ou um remake, um remaster, não sei. Vamos discutir sobre isso hoje. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje vamos de Prince of Persia, essa franquia que tanto jogamos há anos atrás, e que há tantos anos também está no Freezer da Ubisoft. Nesses últimos meses, a Ubisoft se mostrou bem interessada, ao meu ver, em testar ao que parece o seu público e ver se o hype pela franquia ainda existe. Primeiro, a gente teve o anúncio de um game no estilo Escape Room, onde jogamos presencialmente, fisicamente, as aventuras tematizadas em jogos da Ubisoft, como já aconteceu aqui mesmo no Brasil com Assassin's Creed Origins. Eu fiquei um tanto que desapontado quando isso veio à tona, para ser bem sincero, no caso de Prince of Persia. Eu recebi a notícia de que um novo jogo estava chegando e tal, e quando eu fui pesquisar era o Escape Room. Cara, não que seja ruim, tá? Mas não é o que estávamos esperando. Isso é fato. Eu pensei comigo, imagina se acontecesse a mesma coisa com Assassins. Ficássemos aí 10 anos sem um novo jogo da franquia, naquela seca, naquela sede, e quando ela volta, volta em formato Escape Room. Cara, ia ser broxante. E para os fãs, né, assíduos de Prince of Persia, ainda existem, né? Cara, não foi legal. Mas ainda assim, eu fiquei meio que... Cara, foi estranho, né, tal, mas... Será? Mano, eu não vou mentir para vocês, pessoal. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né, pensando comigo, bom, pode ser um meio, né, da Ubisoft estar testando os fãs, ver se vai repercutir a notícia, não sei. Eu não gostei da maneira que foi feito, né, por ser um Escape Room, de algo tão antigo que estava na geladeira, voltar dessa maneira, não gostei. Mas fiquei com isso na cabeça. Bom, caras, passaram aí alguns meses, né, e bum, um vazamento na internet mostrava um novo personagem em For Honor, né, depois de um bug no PC, e que claramente tinha semelhanças aí com o príncipe clássico da franquia, né? Meu, tipo, todo mundo, o mundo inteiro comentou sobre isso aí, e dias depois, a Ubisoft realmente trouxe o anúncio oficial. Então, evento especial de Prince of Persia in For Honor. Opa, aí as coisas começaram a esquentar, já fiquei mais feliz. Falei, pô, peraí, segundo sinal, né, em menos de um ano aí, que aí, poucos dias, na verdade, né, que a Ubisoft pode aí estar testando o hype do povo quanto à franquia, cara. Meu, em poucos meses de diferença, na verdade, acho que foram meses mesmo, duas novidades de Prince of Persia, né, que não são games, impossível estarem fazendo isso à toa, não é verdade? Pois bem, essa semana apareceu o que pra mim pode ser aí a cereja desse bolo todo. Surgiu no Twitter, pessoal, uma conta por nome Prince of Persia. Se você digitar o caminho que eu tô mostrando aqui pra vocês, ó, vai bater exatamente lá. Claro, essa conta, desde que, né, esteja disponível, pode ter sido criado por qualquer pessoa, né, isso é normal. Porém, galera, como mostrado já no Reddit, se realizarmos aí o login e pedirmos pra recuperar a senha da conta, vejam que o e-mail mostrado ali embaixo sugere ser uma conta oficial da Ubisoft. A gente não tem como provar, mas tá muito quente isso aqui, não tá, não? Lembrando que essa conta, ela foi registrada agora em maio, e se a gente olhar, por exemplo, aí, o Watch Dogs Legion, sua conta no Twitter foi criada também alguns dias antes do anúncio oficial. Então, meio que, né, ó, isso aí não, tá vindo aí. No próximo dia 12, nós teremos aí o evento online da Ubisoft nos moldes de uma E3, e muita coisa boa a gente vai ver por lá, eu tenho certeza. Beleza? Sabemos, né, que a Ubisoft possui muitos projetos, alguns revelados e outros ainda não. Dos que ainda não foram revelados, eu tô quase que certo que a gente vai ver aí o anúncio oficial de um Far Cry novo, né, um Far Cry 6, provavelmente, que também tá repleto de rumor pra baixo e pra cima, e, claro, um Prince of Persia. De tantas coisas, né, que tão acontecendo, eu não acredito que eles vão esperar aí mais um ano pra mostrar alguma coisa. Se eles têm, né, um projeto do jogo na mão, eu não acho que vá demorar mais que isso. Pode ser, né, que não seja aí um jogo novo. Quem sabe, como eu falei no início, um remaster ou um remake. Puta, adoraria se fosse um remake da trilogia, né, mais curtida pelos fãs dentro da franquia. Realmente a gente não sabe. Eu apostaria, né, mais aí em um remake ou remaster pra de verdade colocar a galera dentro da franquia de novo e depois, sim, um jogo totalmente novo. Mas é só um chute. Vai que chegam com os dois pés no peito, mandando um game inteiramente novo, uma história nova. Cara, seria ótimo, né? Mas o que você espera do evento, fora o que já é muito óbvio, né? Você gostaria de realmente, né, ver aí o Prince of Persia, ver as areias do tempo, tudo de novo, na mesma pegada que a Ubisoft trabalhava com a franquia antigamente? Sem contar, né, que recentemente, pessoal, quem não viu, né, eu levantei uma questão lá no Twitter e a maioria curtiu a ideia. Pode ser loucura minha, mas na minha cabeça tem nexo. Pensem comigo. Assassin's Creed, ele partiu, né, ele partiu, hein, do que seria um spin-off de Prince of Persia e acabou por tomar todos os holofotes pra si desde então. Como fazer com que a galera que não conhecia o príncipe na época pegar gosto pelo negócio? Bom, eu meteria um crossover muito louco entre as duas franquias logo de cara. Na minha cabeça, isso seria muito plausível. A gente sabe, né, pessoal, que as areias do tempo, a adaga do tempo em si, são elementos místicos da franquia do príncipe. Mas em Assassin's, isso também existe. Porém, visto como tecnologia ISO, não existe, entre aspas, magia em Assassin's Creed. Pra mim, pra mim, seria super plausível que a adaga do tempo fosse aí, de fato, um artefato ISO que nem mesmo a maioria deles conheciam, somente o ISO que a criou. Isso justificaria, né, o controle do tempo que a gente vê lá em Prince of Persia, de maneira que também justificaria os ISOs não terem usado ela pra evitar aí a sua própria desgraça. Isso porque só quem a criou tinha conhecimento dela e não compartilhou, porque provavelmente não concordava com o operar, os ideais dos seus companheiros na época. Isso ficou muito guardado, depois de muito, muito tempo, foi encontrado o artefato lá na franquia Prince of Persia e aí acontece tudo o que nós já sabemos lá dentro, né. Os ISOs, eles dominavam, eles, é, não dominavam, eles tinham conhecimento do código, né, entre aspas, o tempo, mas eles não dominavam, eles não controlavam isso. Aparentemente, quem vai fazer isso pela primeira vez dentro da franquia Assassin's Creed é Layla, agora em Valhalla. Tudo indica que sim. Mas imaginem comigo que sim, um deles alcançou isso, conseguiu construir, né, entre aspas aí, construir as areias do tempo, a daga do tempo, enfim, e não compartilhou isso. Cara, a Ubisoft, ela é extraordinária quando quer bolar uma boa história. E eles fariam sim um meio de juntar as duas coisas. Aí imaginem comigo, faz esse crossover muito louco, todo mundo que conhece Assassin's Creed e não conhecia Príncipe da Persia vai se interessar, vai correr atrás pra entender o que era isso, vai se familiarizar com todo o universo e dali pra frente passa a acompanhar não só Assassin's Creed, como também a franquia separada de Príncipe of Persia. Pra mim, na minha cabeça, isso daria muito certo. Mas eu quero saber a opinião de vocês também, tá? Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acham, se faz sentido, né, essa teoria retardada minha, se vocês querem ver um novo Príncipe of Persia, né, ou se você nem sabe o que é isso. Enfim, eu quero dialogar sobre isso com vocês. Quem sabe a gente abre uma live só pra discutir. Seria bem legal, né? Eu acho que sim. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Caso você queira aprender um pouco mais da lore da franquia Assassin's Creed, a página Assassin's Creed Brasil, a CBR, tá te esperando, como também a nossa comunidade no Amino. Os links estão todos na descrição, beleza? Faça parte também do nosso grupo do Telegram pra conhecer a galera incrível que tá lá te esperando também pra trocar ideia sobre os jogos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus